Oi pessoal, hoje vamos falar sobre argamassas colantes. Quando eu gravei o vídeo sobre como comprar o porcelanato, eu já queria ter gravado esse vídeo na sequência, porque eu acho que ele já é uma consequência de quando você está indo escolher o porcelanato e daí você já tem que comprar essa argamassa, né? Então, depois que assistir esse vídeo, vai lá no vídeo de porcelanato para você que não viu, para complementar esse assunto, tá bom? Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Como tudo, existe uma NBR para que regulamente e para que diga o que é o padrão que nós devemos seguir. E a NBR de argamassas colantes é a 14.081. E lá nós temos os tipos de argamassa existentes, que é a AC1, AC2 e AC3. A argamassa AC1 é usada em ambientes internos. A AC2, ambientes externos e internos. E a AC3, ela é aplicada aonde você tem variação de temperatura e de vibração. Então, é quando você precisa que esse seu revestimento tenha uma maior e uma melhor aderência. Já a argamassa AC3, que é uma novidade agora que está vindo no mercado, ela tem mais dois tipos, que é a argamassa AC3E e a argamassa AC3ED. A argamassa AC3E, ela tem o tempo de secagem dela estendido. Então, quando você aplica aquela argamassa para poder fazer a colagem do revestimento, com essa AC3E, você consegue ter mais tempo para você poder alinhar um grande formato. Às vezes, você está aplicando revestimento em uma fachada. Então, já pensando nessa demanda de novos revestimentos, de novos lançamentos, os fabricantes de argamassa também já estão se atualizando. E a argamassa AC3ED, quando você está assentando com ela, essa AC3ED, além desse tempo estendido de colagem, ela também vai segurar mais a peça para você poder dar aquela alinhada, poder colocar melhor esse revestimento de grande formato ou numa fachada. A argamassa, nós temos a branca e a cinza. A argamassa branca é feita de cimento branco. Ela surgiu, há anos atrás, numa demanda de mercado, porque alguns revestimentos, eles tinham uma alta taxa de absorção. Então, eles estavam manchando os porcelanatos de cor clara. Mas hoje, os revestimentos já estão mais modernos e mais atualizados. Então, essa taxa de absorção é mínima. Então, você pode usar um revestimento branco ser assentado com uma argamassa cinza. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, eu também achava que argamassa AC3 era própria para porcelanato. E também, para evitar problemas de descolagem, você já acaba especificando. Mas, às vezes, você saber o que o fabricante do revestimento pede, ou o que diz também na especificação da embalagem daquela argamassa que você está comprando, muitas vezes, você poderia estar usando uma argamassa AC1, que é mais barata, mas você está comprando uma argamassa AC3, que não teria necessidade de usar para aquele tipo de trabalho, tá bom? É bom a gente saber e estar informado, porque tudo sempre vai estar escrito nessa embalagem, tanto do revestimento quanto da argamassa, para que você não compre desnecessário, ou compre para uma função e depois é para outra. Para resumir, então, a especificação da argamassa vai seguir o seguinte. O local do assentamento, se é interno ou se é externo. O tipo e o formato do revestimento, porque muitas vezes você vai pegar um revestimento e vai colocar numa churrasqueira, numa lareira. Então, esse aí, por exemplo, tem que ser aplicado com uma argamassa AC3, porque vai ter a variação de temperatura. Então, você não pode usar uma AC2 ou uma AC1, mesmo sendo num ambiente interno. Entendeu agora por que é importante ler a especificação lá do fabricante? E o tipo da obra, né? Porque se é uma obra nova, presume-se de que vai estar tudo niveladinho, o contrapiso retinho, o reboco também. Então, é diferente de você numa obra que é uma reforma, que às vezes você vai aplicar o piso sobre piso, ou que você vai ter que quebrar e refazer a base. E a base também, né? Que não só em contrapiso ou em reboco que a gente aplica. A gente pode aplicar hoje em cima de madeira, a gente pode aplicar em cima de metal, tá aí as obras em contêineres que não nos deixam mentir sobre isso, né? Escadas metálicas. Então, mais uma vez, sendo repetitiva, veja o que pede o fabricante. A argamassa precisa ser aplicada bem fininha, para que a resistência dela seja de total confiança, porque se for muito grosso, ela vai perder a resistência. Então, não tem essa de tirar a diferença com argamassa, não, tá? Tem que estar a base bem nivelada e bem certa. E falando em base, em piso sobre piso, que é muito comum em reforma, você pode aplicar, dependendo da marca da sua argamassa, até com a argamassa AC2. Você não precisa picotear o revestimento, basta que ele esteja bem colado, esse revestimento de baixo, e também com a superfície limpa, sem gordura e sem poeira, tá bom? Eu acho que a série de vídeo de porcelanato, argamassa e rejunte, pede uma sequência de rejunte, não pede? Então, se você quer ver sobre rejunte, comenta aqui. E se ficou alguma dúvida sobre as argamassas, também deixa aqui. E quem sabe eu faça um vídeo sobre respondendo a dúvidas. O que você acha disso? Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.